Muito bem, bom dia a todos, 6 horas e 16 minutos do dia 15 de julho de 2016. Vamos aqui, acabei de abrir aqui, não conferi nada ainda, tem que colocar tudo direitinho. Então é bom que todos façam isso, porque cada vez abre com 300, 400, nunca abre como eu quero, né, o valor. Então preciso colocar em todos, para ficar pronto para dar a primeira ordem. E, também é bom conferir o reloginho, um minuto, ok, um minuto, ok, um minuto, um minuto, um minuto e um minuto. Tudo certo, é só esperar oportunidades aí. Aqui está me dando chance, não, aqui também não. Cadê a média aqui, está lá em cima, também não. Aqui está enroscado na média, aqui mais ou menos, e aqui está passando também, está enroscado. Então temos que esperar um pouquinho aí, tá? Poderia tentar alguma coisa por aqui? Sim, poderia, está tudo ok, mas está, passou da média já, já não vou fazer, tá? Mesmo que ficasse aqui em cima, como eu estou chegando agora aqui, eu quero ver como o mercado está se comportando, olhar um pouquinho para os lados, né, para trás, para frente, prestar atenção e aguardar. Então eu estou vendo aqui que essa média está quase na horizontal, aqui está para cima, aqui está meio complicadinho também, está começando a querer entortar aqui para baixo, cair aqui, né? Aqui também está difícil, aqui também, então esse aqui, né, que é o AudiCAD e aqui que é o AudiUSD, estão mais fáceis para a gente acertar, né? E mesmo aqui o EuroGBP, também. Então vou ficar mais de olho aqui nas duas extremidades inferiores e nessa central de cima aqui. Por enquanto, né, tudo pode mudar aí em minutos, né? Então por enquanto é isso que a gente tem, temos que aguardar, tá? Ontem não foi um dia bom, não foi um dia péssimo, mas foi um dia neutro, né? Acabei ficando nos R$12,400 do mesmo jeito. Não lembro quanto estava quando começou, não olhei, para ser sincero, mas estamos começando aqui hoje com R$12,400. Eu sei que eu estou R$400 por dia de ganho, né? Se eu estou há seis dias, hoje é o sétimo, hoje ainda não abri nenhuma ordem, né? Então se eu tenho R$12,400 dividido por seis, R$2,400 dá R$400, né? Então R$400 vezes seis dias dá R$2.400, tá? Eu quero ficar acima dos R$300 por dia de ganho. E trabalhando menos, né? Não trabalho o dia inteiro aqui nisso, né? Muitas vezes eu nem estou olhando aqui, estou olhando outras coisas. E às vezes perco uma outra entrada, né? Se a gente fosse fazer todas as entradas do dia, daria para fazer muito mais do que isso, tá? Mas é isso, eu não quero arriscar, eu não quero ficar posicionado várias vezes aí, então eu vou buscar R$400, R$300, R$400, R$600, depende do dia, né? E aí paro de trabalhar aqui, tá bom? Na verdade eu não paro, né? Mas eu gosto de falar que paro, porque muitas vezes eu faço uma outra ordem aí na parte da tarde e tal, fico aqui na parte da manhã, de preferência mais cedo do que isso, são seis horas e vinte e um minutos agora. A gente pode começar quatro da manhã se quiser. Mas acho que a partir das cinco da manhã, para quem não tem tempo de trabalhar, trabalha das cinco a sete, por exemplo. Três horas, dá para fazer algum dinheirinho aí, tranquilo, tá? Eu estou pensando aqui, eu estou gravando aqui e estou pensando também em transmitir ao vivo, eu não sei se funciona. Talvez eu faça um teste hoje no final da gravação aqui, para tentar ver se funciona, tá? Não sei se vai dar para fazer os dois aqui, acho que não, né? Não sei se o OBS faz isso. Em todo caso, vamos aguardar um pouquinho aí. Bom, vamos lá pessoal, primeira entrada do dia. Provavelmente vai ser aqui, ó. Vai ser uma venda em alguns segundos aí, tá? Deixa eu dar uma olhada na... É, tudo bem. Vamos ver isso se ela entrar novamente ali para dentro do Bollinger, tá? Caiu já, já não é mais, tá? Então não tem o que fazer. Vamos procurar outra lá que estava também numa pré-venda aqui, vamos dizer assim. Aqui, ó. Chegou a dar o sinal, inclusive, do fractal aqui em cima. Mas não chegou a entrar lá no meu Relative Strength Index. O mais famoso IFR, Índice de Força Relativa. Está tentando ir ainda, mas não foi. Dentro do Bollinger, está abaixo da média, está bonito. Está caindo forte. Forte não, né? Esse aqui é um gráfico de um minuto, né? Mas dentro de um minuto está caindo, só que não deu chance também. A gente vai procurar outro. Não tem outro. Vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Vamos ver se agora vai aqui, né? Olha lá. Está chegando. Audio SD, vamos ver. Audio SD aqui, nada. Aqui, nada. Aqui também, nada. Aqui, sim, tem essa chance. Aqui também, nada. E aqui também, porque a gente poderia até pensar nessa aqui, né? Mas eu acho que esse aqui está mais próximo, tá? E é agora. 10 segundos. Vamos fazer, né? 100, tudo certo. Já vi que está um minuto lá. 4, 3, 2, 1. Vamos lá, é agora. Vamos trazer minha linhazinha que está aqui em cima, para cá. Marcar o ponto da venda. E ficar aguardando. Por enquanto, está perdendo. Olha aqui em cima. Posso olhar aqui também. E aqui também a gente sabe que está perdendo, né? Por enquanto. Agora eu posso simplesmente engolir, perder esse 100. Não faço martingale, não tem problema. Ou já venho aqui e preparo o martingale com 200, tá? Não vou preparar com 300, não. Quando fica assim, muito próximo, é muito chatinho. Parou, parou o preço ali. Se cair, agora tem que prestar muita atenção ali em cima, ó. Porque a gente vai ficar piscando verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Então, pode ser que eu ganhe ou não. E eu tenho alguns segundos aí para pensar nisso. 5, 4, 3, 2, 1. E vou vender de novo. Vendi. Porque não deu gain. Já sei que não deu, tá? E agora a gente acompanha por aqui. Ficou complicadinha a minha linha ali. Não está bem no lugar. Aqui, ó. Então, com 200, dobrando a mão, dá. Em vez de eu ganhar 280, por exemplo, 260, eu ganho 170. Ou seja, eu vou ganhar só 70, porque o 100 eu já perdi lá na primeira entrada, né? Preparo aqui outra mão? Vamos ver. Faltam 20 segundos agora. Vou preparar, né? Pelo jeito, ó. Está complicado ali, ó. Eu já vou preparar, porque provavelmente eu não tenho 400 marcados ali. Ih, travou. Vou ficar de olho aqui, né? Um já deu. Deu gain, beleza, sem problema. 174. Então, estava com 12,400. 12,480, né? E vamos seguindo. Vamos voltar aqui para o 100. Vamos procurar outra oportunidade. Talvez aqui, agora. E tinha dado, depois ficou uma vela neutra. Depois, no primeiro martingueio, deu certo, né? Não está dando oportunidade, não. É. Vou guardar agora, tá? Mais uma vez, aqui está me dando chance de venda, tá? E é lá que eu vou, né? Um vendido. Pegou um delayzinho aí, né? Paciência. Vamos ver até onde vai isso aí. Aguardar um pouquinho mais. Paciência. Tendência de queda. A gente vai entrar com 200 aí agora. Está bem para cima da minha linha. Está em uma região de resistência agora. Pode ser que bata e volte ou não, né? A gente pode assumir, então, esse 100zinho ou sentado de novo, né? É o que eu vou fazer. Vamos colocar aqui a linhazinha ali, para a gente saber. E vamos continuar aqui agora. Ainda faltam 30 segundos, gente. 31, 30 agora. Está difícil. Duas entradas. Essa é a segunda. A primeira entrada não foi também na primeira vez que deu certo. Foi no martingale, né? No primeiro. Mas, ok. Opa. Deu. Positivo. 2,550. 1,550. Certo? Certo. Vou mostrar aqui para vocês. Primeira entrada dia 15, aqui é 14. Aqui já é 15 hoje. Perdeu 100, ganhou 174. Perdeu 100, ganhou 174. Ou seja, ganhou 150 nas duas entradas. Ok? Aproximadamente, né? E agora, aguardar mais um pouquinho aí, para ver o que a gente vai fazer. Aqui, talvez, dê uma compra. Está chegando lá. Examinhar aqui, ver como é que está. Sim, a média está bem, está para cima, sem problemas, sem muitos problemas, né? Riscos, a gente sempre corre aqui, inerente ao negócio. Querendo chegar lá, mas não vai ser nessa vela, tá? Abri outra agora. Deu até sinal e tudo, mas não veio aqui o meu IFR para baixo, então não vou fazer nada. É aguardar um pouquinho, vamos ver se nessa vela vem. O que pode acontecer, a gente tem que correr atrás um pouco. Aconteceu o que aconteceu aqui, né? Depois voltar. Então, eu perco a entrada. Se passar da média... Ah, passou, não faço mais, tá? Não faço mais. Aqui tem outra oportunidade. Um pouquinho mais distante da média. E querendo chegar também. E querendo chegar agora, tá? Não é depois não, é agora. Não. Vamos lá, vamos tentar. Correr um pouquinho de risco aí. Vamos ver o que dá. Eu tô vendo que eu tô vendo que fica pra cima ali e não me dá o positivo lá. Por quê? Tá sempre o negativo ou eu não tô vendo direito isso aí? Se eu não quiser arriscar, não faço nada, devolvo que eu ganhei um pouquinho, né? Ganhei 150, eu derrubo 100. Também tá bom, não tem problema. Agora vai dar certo. De primeira essa. Pronto. Sem problema. Esperar. Bate o resultado. Muito bem. Então, vamos fechar aqui. Foi de primeira. 87,10. 12,640. Tá aqui, ó. Guardando. Nova oportunidade aí. Já volto. Então, vamos lá mais uma vez, pessoal. Aqui, ó. Tá querendo me dar. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Não deu. Aqui não passou, só tocou. Poderia entrar, sim. Poderia. Até poderia quando tá próximo, né? Porque não precisa ser exatamente no 70 ou no 30, né? Mas é melhor não arriscar, né? Então, acabou que nem deu tempo, tá? Senão até teria entrado. Quando eu vi, já era tarde. Tá? Taria aqui, né? Vamos lá. Entrada seria mais ou menos aqui, né? Opa, passou aqui, né? Mas, infelizmente, foi, né? Então, guardar a próxima, tá? Vamos ver se não tem mais nada aqui. Antes de fechar aqui, antes de pausar. Não, não, não. Era aqui. Não e não. Então, aguardando, tá? Vocês podem reparar aqui no reloginho, ó. 7h25 agora. Quanto tempo eu levo aguardando aqui, tá? Então, é bastante tempo, tá certo? Eu passo aqui algumas horas por dia pra mostrar isso aqui pra vocês, né? Então, acho que pelo menos merece um like, né? Pelo menos pelo tempo que eu passo aqui na frente da tela, né? O que vocês acham? Então, clica aí, dá um positivo aí pra mim, tá bom? E aguardando aqui a próxima entrada. Então, talvez esteja difícil de aparecer alguma coisa aí, devido ao horário, né? 7h31 é o nosso horário agora, tá? Vou olhar aqui embaixo, tá? E, Nova York abre às 9h, tá? Então, tá só com a bolsa de Londres aberta agora, das 5h às 8h, tá? Única bolsa aberta. Depois das 9h até as 12h, ou até mesmo... É, das 9h às 12h é o melhor horário que eu sempre falo. Tem mais volume, né? Porque tá Londres e Nova York abertos. E depois disso, até as 17h, mas aí já começa a cair, ficar mais fraco. Mas Nova York é bem forte também, né? E é isso. Talvez por isso... Esteja demorando muito pra aparecer alguma coisa aqui pra gente fazer. Em todo caso, vamos aguardar um pouquinho, né? Aliás, vamos, não temos que aguardar, né? Aqui, ó. Tá querendo subir. Pra dar uma venda. Aqui tá enrolado na média. Teria que vir mais pra baixo pra gente comprar. Enfim. Vocês já entenderam como é que funciona, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Aguardando aqui. Então, retornando aqui, dando mais uma olhadinha. Aqui tá nas médias. Aqui não dá, aqui não dá, aqui... Opa! Quase, né? Que deu. Mas voltou tudo. Cadê a média aqui? Tá em cima. Então, aqui eu tenho que procurar só por vendas. Aqui é venda, aqui é venda, aqui tá enrolado, ali acabou de passar, aqui era compras, mas... Bolou, né? Teria dado certo aqui, não sei se fizemos ou não. Aqui também teria dado certo, aqui também. Aqui também já foi. Não, aqui é venda. Opa! Olha só, tô falando errado já. Tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado e fazer a coisa do lado certo, tá? Aguardando. Nada a fazer ainda, são oito e um agora, olha lá, o reloginho. E nada a fazer. Vamos aguardar. Pessoal, seguinte, voltando, porque eu já gravei hoje cedo e o OBS aqui simplesmente interrompeu minha gravação, deixei pausado aqui pra voltar e não sei porque ele começou de novo aqui, tá? Depois, então, eu vou ter que editar e colar uma na outra, sei lá como é que eu vou fazer isso, porque nós já temos aqui duas ou três entradas, né? Aqui, ó. 15 de julho, três entradas. Essas duas aqui é uma só, tá? Com o primeiro martinguei com 200, aqui o segundo martinguei com 200 e aqui foi uma entrada simples, tá? Então, vamos aí no lucro. Mas, infelizmente, não sei o que aconteceu aqui, tá? Às vezes eu perco uma outra gravação, não tenho o que fazer. Eu fui olhar lá na pasta das gravações, ela está lá. Então, se ela não estiver corrompida nem nada, eu vou colocar aqui antes dessa, tá? Eu vou tentar. Então, essa aqui é uma continuação, tá? Então, vamos lá. Hoje é dia 15 de julho, agora são 8 horas e 18, 17 minutos. Indo pra 18 agora, tá aqui embaixo. Vocês viram aí, então, que a gente tá no lucro. Começamos com 12,400. Só somar aqui, olha, tá? 74 com 74 dá 150 com 87, 230, 240, por aí, né? Tá de lucro aí. Você não errei nas contas aí, tá? E a gente tá aguardando aí pra fazer uma outra entrada. Por enquanto, o que tá mais próximo é aqui. Tá querendo dar, mas tem que agora, tem que aguardar mais 30 segundos, né? Mas tá muito próximo da média. É muito arriscado que isso passe da média, embora a média esteja, acabou de curvar aqui neste ponto pra baixo, né? Faz meia hora, meia hora, 45 minutos que tá caindo. Sim, pode dar uma venda, tá? Eu vou até arriscar agora em 2, 1, vou fazer. Fiz a venda. Então, vamos ver se vai dar certo. Aqui foi a minha entrada. Consegui colocar mais ou menos em cima. Olha lá. Não sei o que tá acontecendo, gente. Saí com 40 e 13. Não sei quando eu clico na tela, o que aconteceu. Tá? Mas foi o que aconteceu, tá? Ele já me roubou ontem aí, não sei aonde. Agora, em vez de me dar uns 87, me deu 40. Paciência, tá? Já saí da operação, então, com mais 40 reais. Ok, é lucro, tá bom, tudo certo. Mas eu não sei. Às vezes eu ponho ali em cima da ordem e ele sai da posição. Já reparei isso, tá? Até foi bom, né? Foi bom porque tá voltando. Ok, saindo lucro. Dei sorte, né? Eu ia ter que fazer um martingueio aqui, tá? Em 5 segundos, ó. 4, 3, 2, 1. Vai abrir a próxima vela. Então, o robô a meu favor dessa vez, tá? Paciência. É, então as coisas não acontecem só contra a gente. Às vezes acontece a favor, né? Aqui eu tô procurando a média. Vou abrir aqui que fica mais fácil pra gente ver. Cadê ela? Tá em cima. Então, aqui, ó. Aqui também vai dar uma venda, tá? Só que na próxima vela. Nessa aqui não dá. Então, agora. Em 30 segundos. 26, 24. Vamos aguardar pra ver se a gente faz. A média tá bem lá em cima. Vai dar pra fazer se ele sair do martingueio ali como está agora. Não, não volte. Vamos lá. Vamos tentar ver o que vai dar pra fazer aí. Martingueio, não, do Bollinger, né? Falei errado. Eu confundo os dois aqui. Tô me atrapalhando com esses nomes, tá? Lá, 3, 2, 1. Vou fazer essa venda. Fiz a venda. Vamos colocar... Ah, não. Já tá aqui a minha linhazinha. Vamos ver se eu não erro lá pra... Não dá encrenca, né? Pronto. Soltei ali. Ok. Por enquanto tá no positivo. Mas tá com cara de querer voltar ali, né? Estranho porque... Como é que eu peguei nessa vela aqui, né? Cadê? Vamos tirar dali da frente. Não. Não é isso que eu quero. Não sai o sinal dali. Pra ver ele fechou essa vela aqui. Mas, em todo caso, tá indo no gain, tá? Tô ganhando. Não tô abrindo outra. Opa. Já, já abro. Se subir. Não subiu. Faltam 15 segundos agora. Tem que se manter aí pra baixo pra dar um gain pra gente, tá? E vamos lá. Não foi gain. Beleza. Boa entrada. De 37,08. Então, vamos somar aqui. Vamos ver quanto deu hoje já. Vou colocar aqui na tela pra vocês. E vamos lá. Aqui, dia 15. A primeira entrada foi menos 100. Negativo. Depois ganhei... 174,16. 174 com 16. Positivo. Depois, eu vou... Depois, eu vou... Já vou colocar... Não, vai. 100. Vamos fazer direitinho. 100. Menos. Aí, 174 e 17. Mais. Depois ganhei 87 e 10. Mais. Depois foi mais 40 e 13. Fui garfado. Fui garfado, mas foi pro bem, né? Porque senão teria ido pro martingueio. E aqui, 87,08. Vamos ver se já deu os 300. Pô, já deu. Já passou. Então, já posso parar por hoje, tá? Já poderia parar. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue passar dos 400 aí, né? Mas tá aí. Ok? Então, é... Por enquanto é isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco aí. 363 já tá muito bom. Eu quero fazer 300 por dia aqui, tá? Tô mostrando pra vocês como fazer 300 por dia. Sempre passa. Sempre passa. Ontem, eu confesso a vocês que ficou no 0 a 0. Eu perdi a gravação de ontem. Não sei o que aconteceu. Eu tava até com um amigo acompanhando aí na live, né? Mas acho que fiz alguma confusão aí entre fechar a sala e fechar, parar a gravação. Acho que eu fechei a gravação e parei a sala. Sei lá o que eu fiz. Sei que perdi a gravação de ontem, tá? Mas, então, vocês podem ir acompanhando por aqui, ó. Vocês estão vendo que eu já fiz mais de 400 reais por dia. Hoje é o sétimo dia. Então, se hoje é o sétimo dia, a gente pode fazer essa continha aqui, ó. Opa, telefone. Ah, não é nada. Não vou atender agora, não. Deixa eu tocar. 2, 7, 6, 8, dividido por 7. Hoje é o sétimo dia. Eu tô com uma média de quase 400 reais por dia, ó. 3,95, tá? Então, 3,95 por dia. Não sei porque tá dando esse monte de casas decimais aqui depois do zero, tá? Não precisa dar um jeito nisso aí na máquina, mas realmente depois eu vejo onde é, tá bom? É isso aí. Então, vamos aguardar pra fazer mais umas entradas aí e acabar o dia, tá? Claro que pode dar errado. Eu já consegui o que eu queria no dia. Eu poderia parar. Vou até pensar aqui, senão eu vou parar mesmo, tá bom? Até já. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou parar por aqui mesmo. Já são 8,29, quase 8,30. Não deu mais nenhuma entrada por enquanto. Se eu fizer alguma coisa mais tarde aí, amanhã eu mostro, tá? Se não, vamos parar por aqui mesmo. Tá dentro do objetivo diário. 300 reais. Tô fazendo 395. Hoje fizemos 363, então minha média tem sido 395,5, arredondando aí, 395 por dia, quase 400 reais por dia, sendo que eu quero fazer 300. Então eu tô acima da média, tá muito bom. Eu vou parando por aqui e vou deixar o resto pra amanhã, tá bom? Abraço a todos aí e lembrem-se, então essa aqui é a segunda parte. Eu vou tentar editar e colocar a primeira parte que parou aqui a gravação, não sei porquê. Então vai ficar uma emenda aí no meio, tá bom? Abraços.